Oi gente, hoje eu tô aqui pra gravar o manga haul do mês de agosto. No mês de agosto eu comprei uma quantidade bem legal de mangás, mas antes da gente ir pra parte que eu vou mostrar as minhas compras pra vocês, eu queria dar um recado muito importante e muito legal. O pessoal do Cultura Bra Pão me convidou pra vir aqui hoje, divulgar o projeto e o site deles pra vocês e eu achei super pertinente gravar isso nesse vídeo porque tem tudo a ver com o tema de hoje, que é mangás. O Cultura Bra Pão é um site onde artistas de mangás e webcomics podem publicar suas obras e o melhor de tudo é que tanto os amadores quanto os profissionais podem utilizar a plataforma. O objetivo do site é expandir a cultura dos mangás e comics aqui no Brasil e também ajudar os artistas nacionais a terem visibilidade para suas obras e o seu trabalho. Então lá no site vocês vão encontrar diversas obras nacionais de artistas maravilhosos que estão lá disponíveis pra vocês darem uma olhadinha e eu acho super válido porque vocês vão estar apoiando um mercado que é muito pequeno e que precisa da nossa ajuda. Eu vou deixar o link do site deles e do Instagram aqui embaixo no box de descrição pra vocês conferirem esse projeto super legal e principalmente apoiarem as obras e os artistas nacionais. Agora indo pra parte onde eu vou mostrar pra vocês as minhas compras de mangás do mês. Eu tenho bastante coisa pra mostrar pra vocês então não vou me enrolar muito aqui. A primeira compra que eu fiz foi no site da Livraria Leitura. Na verdade uma parte das minhas compras chegou em julho e o resto acabou chegando só dia 3 de agosto aqui em casa. E são alguns mangás bem legaizinhos que eu consegui encontrar no site que eu aproveitei pra comprar. Primeiramente então eu tenho o volume 55 e o volume 56 de Naruto Gold no Masashi Kishimoto. Ambos tem preço de capa R$22,90 e foi o valor que eu paguei por eles. Também comprei Mago e o Labirinto da Magia volume 33 do Shinobu Otaka. Esse aqui tem preço de capa R$15,50 e eu também paguei preço de capa nele. E por último na Livraria Leitura do dia 3 de agosto nós temos Quem é Sakamoto volume 1 do Namisano. Esse aqui tem preço de capa R$13,90 e também foi o que eu paguei nele. Agora a gente vai pra outras compras do dia 3 de agosto também. Só que dessa vez são compras que eu fiz no site da Amora Bookstore. São três mangazinhos que eu queria bastante, dois deles me ajudaram a completar uma coleção e o outro, assim, deu uma ajudinha pra uma coleção minha que tá meio sofrida. Pra começar então eu tenho o volume 7 e o volume 9 de Sakura Cardcaptor da Clamp. Eram os dois volumes que faltavam pra eu completar essa coleção e agora estão aqui em casa, então está completinha a minha coleção de Sakura. Em ambos eu paguei o preço de capa que é R$14,90. E por fim do Amora Bookstore eu tenho o My Hero Academia, o book no Hero Academia volume 15 do Correio Horikoshi. Esse aqui eu também paguei preço de capa, que no caso é R$17,90. Nessa compra aqui eu também paguei um valor de frete, mas eu nunca coloco inserido aqui na quantia que eu falo pra vocês no vídeo. As próximas compras que eu tenho pra mostrar pra vocês chegaram aqui em casa dia 7 de agosto. E foi uma compra que eu fiz no site da Rica Comic Shop. Na verdade eu fiz duas compras no site. A primeira compra que foi a maior chegou ainda em julho, então apareceu no Mangá Hall de julho. E a segunda compra que foi a menorzinha, que inclusive apareceu em um unboxing aqui no canal, chegou apenas dia 7 de agosto. O primeiro mangá dessa compra é Naruto Pocket, volume 53 do Masashi Kishimoto. Outro volumezinho que me deixou bem próxima de completar minha coleção de Naruto Pocket, apesar de ainda estarem faltando alguns volumes. Esse mangá aqui tem preço de capa R$9,50. E eu paguei nele R$6,50, ele tá super bem conservado, então valeu muito a pena. Também comprei dois volumezinhos de One Piece do Eishiro Oda. Esse aqui então é o volume 42. E eu também comprei o volume 53. O volume 42 tem preço de capa R$10,90 e eu paguei por ele R$9,90. E o volume 53 tem preço de capa R$11,50 e eu paguei por ele R$9,90 também. Em seguida, eu comprei dois volumes de um spin-off de Shingeki no Kyojin, ou Ataque dos Titãs, que é o Antes da Queda. Eu tenho aqui o volume 1 e o volume 3, que eram os dois disponíveis lá no site da Rika. Ambos tem preço de capa R$12,90 e eu paguei por cada um deles R$7,90. São mangás que também estão super bem conservados, então foi uma compra que valeu muito a pena. Agora eu tenho vários mangás de uma coleçãozinha que é dividida em três sagas. E eu consegui completar as três sagas com essa compra. A primeira então é Code Geass, a Rebelião de Lelute, volume 8, do Magico. Esse aqui é o último volume dessa saga e eu tenho os outros sete aqui em casa, então eu completei a coleção. Ele tem preço de capa R$10,90 e eu paguei nele R$6,90. Ele tá um pouquinho mal conservado, mas dá pro gasto. Também tenho aqui Code Geass, o Pesadelo de Nunari, volume 2 e o Pesadelo de Nunari, volume 3. Ambos são da Tomomaza Takuma e ambos tem preço de capa R$10,90. Em cada um dos dois volumes eu paguei R$7,60. E por fim, a última saga de Code Geass, que é na verdade uma saga completa em dois volumes e eu consegui esses dois volumes, é Code Geass, o Contra-Ataque de Suzaku, do Atsuro e Omino. Então aqui eu tenho o volume 1 e o volume 2. Ambos tem preço de capa R$10,90 e eu paguei em cada um deles R$7,60. O próximo mangá que eu tenho pra mostrar pra vocês é uma on-shot lançada pela editora JBC, que é Socrates in Love, do Kiyoichi Katayama e da Kazumi Kazui. Esse aqui então tem preço de capa R$19,90 e eu paguei nele R$19,00, mas como é um mangázinho um pouco difícil de achar, eu achei que valeu bastante a pena, além de que tá bem conservado. Também comprei três volumes de uma saga que eu estou iniciando a minha coleção. Eu achei os três primeiros volumes lá, então eu resolvi comprar pra conferir o que eu vou achar, que é The Grey Man, do Katsura Roshino. Eu tenho aqui então o volume 1, o volume 2 e o volume 3. Todos eles têm preço de capa R$9,90 e eu paguei por cada um R$10,50, então eu paguei além do preço de capa, não sabia que o preço de capa deles era R$9,90. Eu fiz a compra assim meio às pressas, porque como os mangás tinham unidades limitadas, se eu não fechasse a compra logo eu ia perder os volumes, então eu não tive tempo de pesquisar o preço de capa deles e acabei pagando a mais ali R$0,60 do que o preço de capa. Mas como são mangás que eu acredito que estejam difíceis de achar por serem o início de uma coleção que já é bem longuinha e já tá sendo publicada há muito tempo, eu achei que valeu a pena. Me digam aqui nos comentários o que vocês acharam dessa aquisição. E pra finalizar, eu tenho um mangá que foi assim, a minha primeira decepção com essa loja, porque ele veio em péssimo estado de conservação, e se eu soubesse que ele tava desse estado, eu não teria comprado, mas como é pela internet, você sempre se arrisca um pouco a comprar algo que não esteja em um estado tão bom assim. E no caso, a minha decepção foi Nana Vol. 1, da Aya Iazawa. Esse mangá aqui tem preço de capa R$10,90 e eu paguei nele R$6,90, mas eu não teria comprado porque ele tá com furo, ó, bem feio aqui na capa. Também tem várias marcas aqui, ó, na capa, estragado. Ele tá bem esfolado, como vocês podem ver, ó, a capa do mangá não fecha, ele tá torto. Aqui tá bem desgastado nas bordas do mangá, as páginas tão amareladas também. Então, assim, o estado de conservação dele é um estado de conservação que eu não gosto, que nenhum mangá da minha coleção fique. Então, eu não vou permanecer com esse mangá da minha coleção, vou me livrar dele futuramente, e vou tentar comprar uma coleção completa de Nana, que é um mangá que tá em hiato aí há vários anos, e que não tem um final por causa disso, mas se um dia tiver, né, eu vou poder comprar. E enquanto não tem um final, eu vou correr atrás de comprar os volumes que já foram lançados até agora. A próxima compra que eu tenho pra mostrar pra vocês é do dia 8 de agosto, e foi uma compra que eu fiz no site da Amazon de vários mangás. Pra começar, então, eu tenho o volume 7 de Rock Lee e a Primavera da Juventude, do Kenji Taira. Esse aqui é um mangazinho completo em 7 volumes, então esse aqui é o último, mas eu só tenho o primeiro aqui em casa, então tá faltando do segundo ao sexto. Esse aqui tem preço de capa R$13,90 e eu paguei nele R$5,90. Agora eu tenho 3 volumes de uma mesma coleção pra mostrar pra vocês, é uma coleção completa em 4 volumes, eu já tinha um voluminho aqui em casa, então eu completei essa mini coleçãozinha, que é também um spin-off de Fairytale. Esse aqui é o Fairytale Bluey Mistral, que aparentemente vai contar alguma aventura da Wendy. Ele foi escrito pelo Rui Watanabe, então não é pelo Hiro Mashima, mas ele utilizou os personagens e o universo do Hiro Mashima, então tem os créditos pra ele aqui também. Eu comprei, então, o volume 2, o volume 3 e, por fim, o volume 4, que é o último. Aqui atrás não tem dizendo o preço de capa deles, mas se eu não me engano é R$23,90 ou R$24,90, eu acho que é R$23,90, e eu paguei por cada um deles R$8,90, então eu acho que valeu muito a pena. Também comprei dois volumes de uma mesma coleção, que é Pandora Hearts, do Jun Mochizu, que esse aqui é o volume 13, e eu também adquiri o volume 16. Ambos têm preço de capa R$13,90 e eu paguei em cada um deles R$8,28. O próximo mangá que eu tenho pra mostrar pra vocês é um mangá que eu queria colecionar há muito, muito tempo, só que eu sempre ficava enrolando, nunca começava minha coleção, e dessa vez eu vi que o volume tava bem barato na Amazon e eu resolvi comprar, já que pra começar uma coleção a gente tem que dar início em algum momento, que é, no caso, Slum Dunk, do Takehiko Inoue. Esse aqui é um mangá de basquete, acho que o mangá de basquete mais renomado que existe. Inclusive, eu fiquei interessada em ler esse mangá aqui depois de ler Kuroko no Basket, mas Kuroko no Basket foi um mangá que veio depois desse daqui, provavelmente deve até ter sido inspirado nesse mangá. O preço de capa dele é R$17,90, mas eu paguei apenas R$5,90, então, assim, valeu muito a pena, mesmo que seja um volume tão aleatório da coleção. Também tenho aqui o volume 1 de outra saga de Zool Shasta Online, essa aqui é a Phantom Bullet, que é escrita pelo Koltarou Yamada e pelo Rekki Kawahara. Esse mangá aqui tem preço de capa R$22,90 e eu paguei por ele R$12,40. Também comprei um mangazinho que eu não pretendia começar a colecionar agora, mas ele ficou muito barato, então eu resolvi adquirir, que é Battle Angel Alita Last Order, do Yukito Kishiro. Essa aqui, aparentemente, é uma outra saga de Alita. Eu não sei muito sobre essa saga de Alita, então não me perguntem. Mas eu sei que a original foi finalizada lá no quarto volume e a gente tem essa nova aqui. Ela tem o preço de capa bem salgado, se eu não me engano, é uns R$44,90. E eu paguei por esse volume R$13,90, então, assim, valeu muito a pena. E esse aqui, no caso, é o volume 2. Eu não tenho ido o volume 1, mas como eu nem cheguei ainda a ler a saga original de Alita, eu não vejo problema em começar a colecionar por um volume que não seja o primeiro. E por fim, da compra da Amazon, que chegou aqui em casa dia 8 de agosto, eu tenho Moriarty, o Patriota, volume 3, do Hiosuke Takeuchi e do Hikaru Miyoshi. Esse aqui tem preço de capa R$22,90 e eu paguei por ele R$12,90. Não tava um preço, assim, tão bom, mas como eu tava colecionando esse mangá aqui, ele era um volume, assim, bem inicial da série, eu fiquei com medo de esgotar e resolvi comprar logo. Continuando, então, eu tenho um mangazinho aleatório que eu comprei na Amazon, porque ele baixou o preço do nada e não tinha nenhum outro mangá em promoção, então eu acabei comprando só ele. Ele chegou aqui em casa dia 11 de agosto, que é Loveless, do Yunkouka. Esse aqui, então, é o volume 6. Eu tenho até o volume 3 aqui em casa e, se eu não me engano, eu li até o volume 2. Mas comprei logo o 6 porque ele ficou muito baratinho. Ele tem preço de capa R$12,90 e eu paguei por ele R$4. Agora, eu vou mostrar pra vocês algumas compras que eu fiz em um site que eu nunca tinha comprado antes. Foi a minha primeira experiência, mas ainda bem que foi positiva. Que é o site da Livrarias Curitiba. Eu já tinha recebido algumas dicas de vocês aqui nos comentários dos vídeos desse site, mas nunca tinha comprado com eles. Só que eu entrei no site e vi que alguns mangás estavam em promoção e eram mangás que eu queria. Além de que também eram mangás que estavam esgotados na Amazon no momento que eu olhei. Então, eu fiquei, assim, desesperada e resolvi comprar. Fora que, como os mangás estavam em promoção, estava valendo mais a pena comprar na Livrarias Curitiba do que comprar no próprio site da Panini. Então, eu resolvi fazer esse experimento e deu super certo. Todos os mangás chegaram aqui em casa direitinho. O primeiro, então, é Tokyo Ghoul Re, volume 14, do Suishida. Esse aqui tem preço de capa R$19,90 e eu paguei nele R$16,52. Também comprei dois volumes de uma mesma série, que é Oari no Seraph, ou Seraph of the End, do Takaya Kagame, do Yamato Yamamoto e do Daisuke Furuya. Eu comprei, então, o volume 16 e o volume 18. Ambos têm preço de capa R$17,90 e eu paguei por cada um deles R$14,86. Também comprei mais dois volumes de outra coleção, que, no caso, é Bungô Stray Dogs, do Kaf Kazagiri e do Sangu Harukawa. Eu comprei o volume 6 e o volume 7. Ambos têm preço de capa R$22,90 e eu paguei por cada um deles R$19,01. Também comprei The Promised Neverland, da Kayu Shirai e da Poussuka Demizu. Esse aqui tem preço de capa R$21,90 e eu paguei por ele R$18,18. Comprei mais dois volumes de uma outra saga, que é Shokugeki no Soma, ou Food Wars, do Yuto Tsukuda e do Shun Saeki. Eu comprei, então, o volume 5 e o volume 9. São bem aleatórios, mas é porque eu já tinha o volume 6, o 7 e o 8 aqui em casa. Esses aqui têm preço de capa R$22,90 e eu também paguei por eles R$19,01. Comprei também Dr. Stone, volume 9, do Hishiro Inagaki e do Boyd. Esse aqui tem preço de capa R$22,90 e eu paguei por ele R$19,01. E por fim, pra finalizar essa compra da Livraria Scuritiba, eu também comprei Sem Saída, volume 6, do Tsuna Miura e do Takahiro Oba. Esse aqui tem preço de capa R$22,90 e eu também, mais uma vez, paguei por ele R$19,01. Agora eu vou mostrar pra vocês um mangazinho só, que também chegou aqui em casa dia 12 de agosto e foi uma compra da Amazon, mais uma vez, apenas um mangá entrou em promoção e eu tive que comprar só ele, que é Radiante, volume 5, do Tony Valente. Esse mangá aqui tem preço de capa R$22,90 e ele ficou por R$9,90 na Amazon, então eu aproveitei pra comprar. O próximo mangá que eu tenho pra mostrar pra vocês chegou aqui em casa dia 13 de agosto e foi um presente. Um inscrito aqui do canal, chamada Jekison, me enviou o volume 8 de Beasters, da Paru Itagaki. Eu fiquei muito feliz, ele enviou pela Amazon, então o mangá chegou aqui em casa bem rápido e eu tava super ansiosa pra ler esse volume aqui, eu tinha lido já até o volume 7 de Beasters e não tinha continuação pra acompanhar a história, mas ele me enviou e agora eu finalmente posso ler esse mangá. Inclusive eu já comecei a estar até com o marcador aqui. Eu pretendo terminar em breve e trazer as minhas impressões pra vocês em algum vlog aqui no canal. Como foi um presente, né, eu não paguei nenhum valor por esse mangá. E as próximas e últimas compras desse mangá que eu tenho pra mostrar pra vocês foram compras que chegaram aqui em casa dia 25 de agosto e que eu fiz no site da Saraiva. Lá tava acontecendo um mega saudão em que vários livros e mangás estavam em promoção e os preços, assim, estavam ótimos. Tinha mangá de 3 reais, tinha mangá de 5 reais. Mangá, assim, muito caro que tava por 20 reais, então tava valendo super a pena. E eu, obviamente, comprei tudo o que eu não tinha ainda, porque muitas das coisas, infelizmente, que estavam em promoção eu já tinha aqui em casa e eu só pude comprar algumas delas. O primeiro, então, é o volume 5 da novel de No. 6, da Asano Atsuko. E pra quem não sabe, No. 6 é um dos meus mangás iaoi, sei lá, boys love favoritos. Eu acho que é boys love, não é iaoi. Enfim, um dos meus mangás boys love favoritos e ele é perfeito e maravilhoso. Foi publicado aqui no Brasil pela New Pop e é completo em 9 volumes. Só que, na verdade, ele é baseado nessa obra aqui da Asano Atsuko. E eu fiquei, obviamente, super curiosa pra conhecer também a história da novel, que é como se fosse mesmo um livrinho, assim, com algumas ilustrações perdidas no meio. Então, eu quero muito acompanhar essa história aqui no original. E eu tô tentando colecionar a novel, só que os volumes são bem carinhos. Eu não sei o preço de capa deles, mas eu acho que é uns R$24,90, por aí. Não é um valor, assim, tão bom. Mas esse aqui acabou ficando barato e eu resolvi comprar. Eu paguei nesse volume aqui R$8,72 e eu acho que valeu bastante a pena, apesar de que eu só tenho o volume 4 aqui em casa. Então, com 4 e com 5 eu não consigo começar a ler ainda, mas espero conseguir os primeiros pra poder fazer essa leitura. Também comprei Shingeki no Kyojin, ou Ataque dos Titãs, Antes da Queda, que é aquele spin-off que eu já mostrei outros dois volumes pra vocês antes. Esse aqui, no caso, é o volume 13. E ele é do Hajime Sayama, do Hio Suzukaze e do Satoshi Shiki. Na verdade, é só a obra original que é do Hajime Sayama. O roteiro desse mangá é feito pelo Hio Suzukaze e a arte pelo Satoshi Shiki. Esse aqui, então, tem preço de capa R$14,90. E eu paguei por ele apenas R$5,52, então acho que valeu bastante a pena. Então, eu tenho aqui outro volumezinho de Slandan, que, assim, comecei minha coleção esse mês, mas, pelo menos, já consegui dois volumes. Esse aqui, no caso, é o volume 15. Ele tem preço de capa R$20,90 e eu paguei por ele R$4,72. Aí, também comprei mais dois volumes de Battle Alita... Battle Alita? Aí, também comprei mais dois volumes de Battle Angel Alita Last Order, do Yukito Kishiro. Esse aqui, no caso, é o volume 3. E eu também tenho o volume 4. Como eu disse pra vocês, eu imagino que o preço de capa dele seja uns R$44,90, mais ou menos. E eu paguei em cada um R$14,32. Também tenho aqui Terraformers, volume 10, do Yu Sasuga e do Kenishi Tashibana. Esse aqui tem preço de capa R$15,90. E eu paguei nele R$5,52. Uma seguidora aqui do canal me avisou uma coisa sobre esse mangá. E eu fiquei bem receosa agora quanto à leitura dele. Mas o meu namorado colocou o primeiro volume dele na lista dos mangás que eu tenho que ler esse ano. Caso eu realmente leia esse mangá ainda esse ano, Eu vou conferir e descobrir por mim mesma se esse mangá realmente tem os pontos que ela colocou pra mim. Também comprei a Akira, volume 4, do Katsuhiro Otomo. Esse aqui, gente, também não tem o preço de capa, mas eu acho que é uns R$79,90. R$75,90. É bem caro esse mangá. E eu paguei nele R$24,72. Então tava valendo super a pena. Acho que eu tenho aqui em casa também o volume 3 e 5 de Akira. E se eu não me engano, também foram volumes que eu comprei no site da Saraiva. Então tá super valendo a pena você fazer sua coleção por lá, porque os mangás estão ficando, assim, com uma promoção muito boa. Comprei também Erased, volume 8, do K-Sambi. Esse aqui tem preço de capa R$23,90 e eu paguei nele R$7,92. Então também acho que valeu super a pena. E agora só tá faltando oficialmente o volume 1 de Erased pra completar essa coleção. Por fim, pra finalizar esse manga haul e a minha compra da Saraiva, Eu tenho dois volumes de uma série que eu não pretendia colecionar. Mas muita gente fala super bem. Eu não sei se é uma série, assim, de mangás que faz muito o meu estilo. Mas de qualquer forma, como é um mangá muito bem falado, que, assim, todo mundo gosta, Eu resolvi comprar pra tirar minhas próprias conclusões da leitura. E qualquer coisa, se eu não gostar, sempre existe a possibilidade de a gente vender os volumes pra outra pessoa, Passar pra frente pra alguém que realmente goste. E no caso eu estou falando de Lobo Solitário, do Kazuo Koiki e do Goseki Kojima. Nunca ouvi esse nome na minha vida, é muito difícil de pronunciar, inclusive, esses nomes japoneses aqui. Então eu comprei o volume 9 e o volume 12, Que eram os dois que estavam, assim, em promoção lá no site da Saraiva. Estavam muito baratinhos. O preço de capa deles é R$18,90. E eu paguei R$3,92 por cada um desses volumes. Estavam em plastificados, novinhos, em folha, tá? Todos os mangás vieram plastificados novinhos. Então realmente era uma promoção que estava valendo bastante a pena. E eu resolvi comprar esses dois aqui, já que eram os únicos disponíveis. Quem sabe aí se eu não conseguir o volume 1, eu não leia pra tirar minhas próprias conclusões. E descobrir se eu vou ou não gostar dessa história. Então é isso, gente. Esse foi o Manga Hall do mês de agosto. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês tenham gostado, não se esqueçam de dar um like. Se inscrever aqui no canal, tá? E ativar o sininho de notificações, pra vocês ficarem sabendo quando que eu lançar vídeo novo. Também passem lá no site ou no Instagram do Cultura Brapão, Pra vocês conferirem o trabalho deles, que é bem legal. Não esqueçam de comprar com o meu link da Amazon, caso vocês queiram adquirir um mangazinho novo, quem sabe? De usar meu cupom do RECA HP, se vocês quiserem ter R$10 de desconto pra pagar qualquer boleto. Eu vou deixar aqui embaixo um link lá pro meu Instagram. Vocês podem ir lá que tem um destaque chamado Cupom de Desconto, Que eu faço um mini tutorial de como usar o cupom do RECARGA PAY. É muito fácil, muito simples e realmente funciona. Então vocês vão ganhar R$10 de desconto na compra de qualquer mangá. E como vocês sabem, os preços dos mangás hoje em dia estão um pouquinho caros. Então assim, R$10 de desconto já ajuda bastante. Também vou deixar meu cupom do RECARGA PAY escrito aqui, Pra quem já sabe utilizar o aplicativo e quiser fazer a sua primeira compra utilizando meu cupom, Você ganha R$10 de desconto e ainda me ajuda bastante, porque eu ganho um bônus. Como eu disse então, já que eu vou deixar o link do Instagram aqui embaixo, Não deixem também de me seguir por lá, que de vez em quando eu compartilho algumas novidades com vocês. Além de vocês acompanharem tudo o que acontece por aqui em tempo real, né? Porque os vídeos eles saem aí com time-lapse. Mas lá pelo Instagram e pelos stories, vocês acompanham tudo assim, quase em tempo real, ali no presente. Então me sigam lá também. E é isso, muito obrigada por assistirem esse vídeo até aqui. E até o próximo.